Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar exatamente os vídeos sobre o conteúdo específico, a gente tem que continuar, eu queria fazer uma revisão rápido do que já falamos, aonde estamos e para onde vamos agora. Então a gente já introduziu a questão do que é modelagem, vocês já viram modelagem de forma geral em outras disciplinas, estão vendo a parte hidráulica aqui agora, e computacional, a gente vai trabalhar com software, e aplicado para projetos de redes de distribuição de água em sistemas de abastecimento de água. Vocês já viram a questão de como planejar a modelagem, usando o PDCA, por exemplo, já viram alguns exemplos de aplicação, tanto a nível de qualidade como uso de cloro no próprio exercício, no próprio estudo, na verdade, na universidade, já viram que a gente foi premiado de quantidade, falando sobre ciência energética, em poços elevatórios, e viram como isso é trabalhado dentro da modelagem, não só simulando, mas também otimizando os sistemas, e como é uma ferramenta também que não trabalha sozinha, ela trabalha com várias outras formas, por exemplo, eu posso trabalhar isso com viabilidade econômica, que a gente já demonstrou para vocês, com qualidade da água, por exemplo, enfim. E depois, a gente comentou um pouco sobre o potencial na área, mostramos alguns números no Brasil com relação ao abastecimento de água, quais são os tipos de serviços prestados, como é esse modelo prestado, o que falta, onde a gente tem alguns gargalos, algumas coisas para vencer. Então, comentei com vocês diversas questões sobre a modelagem e a aplicação mesmo dela na prática. E ficou, na última semana, uma revisão de hidráulico para vocês realizarem, um exercício do Hard Cross, que é muito para vocês relembrarem como se trabalha com o projeto da rede, de uma forma braçal, vamos chamar assim, usando Excel e tentando calcular ali vazões e diâmetros mais adequados, para que quando vocês forem para o ambiente computacional, vocês consigam ter, consigam realizar, fazer uma análise crítica muito melhor disso aí. Então, até depois vocês vão ter que fazer isso para exercícios, para avaliações, executar no ambiente, no Excel, por exemplo, um exercício braçal, e fazendo isso também usando a panet para poder também analisar, para ter uma ideia do que está sendo feito, o que foi feito, e usar a modelagem para corroborar se aquilo está correto ou não. Então, esse é um resumo do que a gente já falou, já comentou, já tem informações, aonde paramos, e agora para onde vamos avançar. Então, os próximos passos agora é explicar um pouquinho sobre informações iniciais, considerações iniciais para o projeto de rede, e depois falar um pouco mais sobre o epanet em si. E aí, isso ajuda a relacionar o que eu preciso primeiro levantar de informações, e depois exatamente o que eu tenho que fazer no epanet. Então, como ele funciona, um exemplo de aplicação, e aí depois podem fazer a análise da revisão de hidráulica de vocês, junto ao epanet, e verificar se o que vocês fizeram bate ou não, ou por que que não bate, enfim, e tem uma análise mais crítica disso aí. Tá ok?